Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Figurando dentro do G4 da Série B durante boa parte do primeiro turno, o Vila Nova, adversário do esporte na quarta-feira 2, que é comandado pelo ex-treinador do Leão, Claudinei Oliveira, vive seu pior momento na competição. Nas últimas quatro rodadas, foram três derrotas, e um empate, que queimaram a gordura do time goiano no G4, e fazem Claudinei Oliveira balançar no cargo. Segundo informações da imprensa goiana, apesar de reconhecer que oscilações são normais em um campeonato longo como a Série B, a diretoria do Vila Nova teria dado ultimato, por uma reação diante do esporte, onde uma derrota pode custar a vaga no G4, e também o emprego de Claudinei. Após a derrota para o Novo Horizontino no último domingo, o presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo, garantiu Claudinei no comando da equipe contra o esporte, mas afirmou que o Vila Nova está no limite, e que apenas a vitória sobre o esporte afastará a desconfiança no trabalho do treinador, que está pressionado e suas escolhas para escalação inicial e alterações com a bola rolando, são questionadas, desde o início do Brasileirão. Com os resultados positivos o técnico tinha argumentos de sobra para justificar as escolhas. Só que agora a visão, até internamente, é outra. A direção do clube entende que ele tem nas mãos, um bom elenco com boas opções para todos os setores. Ciente de que precisa melhorar seu rendimento fora de casa, cabe ao esporte de Enderson Moreira aproveitar a crise do Vila Nova, e engatar a terceira vitória seguida na competição. E aí galera rubro-negra, você acredita que o esporte irá conseguir aproveitar o mau momento da equipe do Vila Nova, e engatar mais um bom resultado na Série B 2023? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!